Pela hora, deputado Paulo Duarte. Senhor presidente, eu queria pedir pela hora de duas questões. A primeira, sugerir a vossa excelência e, claro, aos deputados e deputadas, e estava conversando quando saímos da reunião com alguns servidores, que a Assembleia, senhor presidente, dado o seu protagonismo nessa questão, inclusive, recebendo, discutindo com os servidores aposentados, que crie uma comissão que essa discussão não se encerre com a votação de acompanhamento e monitoramento permanente dessa questão tão falada do déficit atuarial, porque, os servidores, está muito claro, só falar que tem déficit não adianta, nós temos que buscar alternativas, como, por exemplo, e vossa excelência se manifestou nessa questão, que existem recebíveis do governo federal, do Mato Grosso, existem formas de ingresso de recursos, compensações, então, que crie, até para deixar muito claro, foi o que eu conversava junto com a deputada Mara quando saímos da reunião, que, com certeza, essa discussão não se encerrará com a votação do projeto e que isso, essa discussão é permanente e importante e sugiro, até em respeito aos servidores aposentados, que a Assembleia crie e participe ativamente dessa questão, para que não simplesmente chancelar que tem déficit e acabou. Nós temos que buscar alternativas. Acho que esse é o nosso papel, essa é a sugestão e, presidente, seguindo a sua orientação, pedir licença, vou representá-lo agora, hoje se comemora 150 anos da comarca mais antiga do Estado, que é Corumbá, e, seguindo a sua determinação, peço licença para representá-lo nessa solenidade. Era isso, senhor presidente. Só para registrar, a V. Exª representará a Casa, em nome de todos os deputados, lá em Corumbá. Então, dizer que nós já encaminhamos a questão de ordem de V. Exª e, na semana que vem, será determinada uma comissão de acompanhamento e monitoramento. Nós ouvimos, na semana passada, essa questão de auditoria. Eu não tenho dúvida, eu sou uma pessoa, sou advogado, milito na área previdenciária, e não tenho dúvida que previdência tem que ser uma preocupação direta, porque nós estamos lidando com o futuro e com a vida das pessoas. Isso, permanente. Se você, efetivamente, ser irresponsável, discutir o passado, não adianta. Nós temos que pensar que, daqui 10 anos, daqui 30 anos, daqui 50 anos, tem gente aposentando, tem servidor e precisa ter dinheiro para pagar a aposentadoria. Então, com responsabilidade, a Assembleia vai cumprir o seu papel. Agora, nós não podemos vender, que nem muita gente vende, vende milagre. O que efetivamente tem na Assembleia hoje? Não tem, a discussão, por exemplo, dos aposentados, que é o 14%, não tem nenhum projeto de lei sendo discutido hoje na Assembleia nesse sentido. O que veio do governo é um projeto para dar um auxílio-saúde para aposentado, para quem ganha. Para quem ganha até dois salários mínimos e meio a princípio. E a Assembleia, por conta de uma comissão, de um trabalho, conseguiu, deputado Pedro Kemp, deputado Coronel Davi, que fosse levado esse auxílio até o teto da Previdência, que seria R$ 7.800. Então, todos os aposentados, nós vamos fazer uma força-tarefa, é um auxílio. A iniciativa do projeto é do Poder Executivo. A Assembleia não pode fazer uma lei e determinar isso. Tem que vir do Executivo. Nós vamos aprovar esse auxílio na semana que vem, com urgência. E vamos fazer a comissão também, deputado, conforme determinado por vossa excelência. Obrigado, presidente.